Sejam muito bem-vindos ao PDR, pode ficar à vontade, hein? E no comando de tudo, Igor Alvarenga Abri a lojinha, eu tô vendo no canque Cheou uma ladeza, colou nos traçantes, verdinho que ela gosta E a mente marola, na pica ela senta, na pica rebola Ela tirou até selfie comigo, sei que ela gosta Dos envolvidos e na foto falou que ela era o tal fã Logar famosinha do Instagram Pula a janela, vem pra minha casa Querendo bagunça, sobe balançada Registro um momento, faz um longotif Pior que do braço, putaria brava Ela cai com a xereca Cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone 11 Pagando de bandido, louquinha de bala Ela é muito sagaz Ela cai com a xereca Cai, cai, ela cai com a xereca Cai, 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 com o iPhone 11 Pagando de bandido, louquinha de bala Ela é muito sagaz Ela cai com a xereca Cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone 11 Pagando de bandido, louquinha de bala Ela é muito sagaz Ela cai com a xereca Cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone 11 Pagando de bandido, louquinha de bala Ela é muito sagaz Ela cai com a xereca, cai, cai, ela cai com a xereca, cai, cai Com o iPhone 11 pra grande bandida, louquinha de bala, ela é muito sagaz Aê mulher, seu DJ é igual varenga, é a tropa do bigode Abri a lojinha, eu tô vendo no tanque, cheou uma ladeza, colou nos traçantes Verdinho que ela gosta e a mente marola, na pica ela senta, na pica rebola Ela tirou até selfie comigo, sei que ela gosta, dos envolvidos E na foto falou que ela era o tal fã, logo a famosinha do Instagram Pula a janela, vem pra minha casa, querendo bagunça, subiu balanzada Registra um momento, faz um long motife, pior que do braço, putaria brava Ela cai com a xereca, cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone 11 pra grande bandida, louquinha de bala, ela é muito sagaz Ela cai com a xereca, cai, cai, ela cai com a xereca Caí, cai, com o iPhone 11 pra grande bandida, louquinha de bala, ela é muito sagaz Lacaica xereca, cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone em 11 pra grande bandida Louquinha de bala, ela é muito sagaz Lacaica xereca, cai, cai, ela cai com a xereca Cai, cai, com o iPhone em 11 pra grande bandida Louquinha de bala, ela é muito sagaz